Ô Thales, e aí, essa sensação de merecimento do Zé Dirceu e essas demonstrações públicas. Recentemente a gente mostrou a festa que ele deu com a participação maciça de figuras da política, tanto pessoas que compõem o governo como outros políticos, até de partidos da oposição também. Olha, sem entrar no julgamento de mérito dos processos em si, a verdade é que o Zé Dirceu faz falta no Congresso. O Congresso, o nível está baixo, faz falta no Congresso e faz falta, sobretudo, ao governo Lula, figuras do porte do Zé Dirceu. No primeiro e no segundo governo, o Lula tinha ali, em volta dele, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Eduardo Campos, Aldo Rebelo, Guxi Kemp. E só sobrou daquele grupo, hoje, o Jacques Wagner. E o resto que está lá no Congresso é fraco, é fraco, diante das figuras que existiam nessa época do Zé Dirceu. Então está faltando um pouco mais de caldo nessa sopa política do Brasil. Tanto na oposição, na oposição você tinha Luiz Eduardo Magalhães, você tinha outros nomes também que eram de peso e que hoje você não tem mais essas figuras. Você está com o Congresso um nível abaixo, um Congresso, não sei, é o estilo... A gente não é à toa que foram eleitos tantas pessoas do nível do Bolsonaro, do nível da Carla Zambev, dessa gente que a gente espera que, em próximas eleições, eles diminuam o número deles e se voltem a ter políticos de maior porte. É o que a gente espera. Então, Zé Dirceu faz falta. A verdade é essa. Eu vi o discurso dele lá na cerimônia do Senado. É um discurso denso em que ele fala de uma questão importante, que é essa questão dos militares no Brasil, que é preciso reformular a relação do governo e do Estado brasileiro e da sociedade com os militares. Isso é uma questão fundamental daqui para frente, que a gente vai ter que rever. Então é outro nível. Outro nível, não é ficar falando de emendinha, me dá, toma lá, dá cá, me dá mais 5 bilhões aqui, mais 3 bilhões lá, como tal Congresso de Arthur Lira e companhia.